Olha o cara aí, mais uma aí, ó Mais uma, tá na rola da boca Regaçou o grubizão, hein? Foi embora o grubizão Regaçou o grubizão Tô filmando só a traíra, não tô filmando o cara Bonezão do mundo da pesca O William Fazendo propaganda agora dos grubizão da GMA Já que é do caralho esse grubizão mesmo, né, cara? Não, o GMA tá... Vai tomar banho, cara Vai pra vida Mas foi embora já, né? Foi embora, menos um É isso aí Fechou? Fechou Valeu